Música Salve rapaziada, a Razuki aqui com o Desde o Atari e os minikits do Jurassic World Eu estou aqui em Jurassic Park, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro território E vamos fazer hoje os minikits de centro de visitantes Vai no modo jogo livre, já na primeira parte vamos ter 3 minikits aí pra pegar Vamos lá Aqui está mais um fato fascinante Beleza, vou fazer aqui rapidinho, sem cortes, mas vai ser bem rápido o vídeo, prometo Então tenha só um pouquinho de paciência Pronto, já foi, tá vendo? Tá, primeiramente a gente vai passar direto essas partes aqui Né? Cadê o senhor DNA? Vamos passar normal... Eita, ele é muito ruim de atirar Vamos passar normalmente essa parte aqui Porque por enquanto não tem minikits Só terão alguns mais pra frente ali Ele é muito ruim de atirar also é um papel, temos, o vídeo que deixa até você Ofcay rip Beleza Aqui vão ter já os minikits A gente precisa de um personagem Que acesse esse painel aqui da Engen No caso eu vou usar o senhor DNA Porque ele faz tudo também Já vai ganhar ali Um minikit Aí você entra na salinha aqui Vai dar uma sala secreta Onde tem mais umas palavras pra gente montar aqui Monta esse diorama Aqui completo Ganha o segundo minikit E ainda aqui vai ter Um terceiro minikit Olha lá Só apertar aqui e montar Olha lá Esses são os três primeiros minikits Aqui nessa parte já acabou Mais pra frente a gente segue Com os outros Vou dar um corte rapidinho no vídeo aqui Segura o corte Certo, aqui como você pode ver a loucura do meu Detector de minikits A gente tem um monte de coisa pra fazer Vamos lá Vou pegar a Lex aqui E a gente vai destruir Seis monitores desses Sendo que aqui tem um Aqui tem mais um E aqui tem quatro Deixamos pra trás ali Não, dois, seis É São todos aqui A gente vai quebrar os monitores E vai descolar o quarto minikit Certo Bom, agora pra cá Por enquanto já acabou Vamos avançar aqui Pega um personagem criança Vamos entrar aqui no Ah não, tem que avançar um pouquinho A fase mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, finalmente Depois dessa chatíssima parte De hackear aqui A gente vai conseguir acesso Ao buraco ali pro time entrar Vamos lá, qualquer personagem criança Entra aqui Pronto, e aqui embaixo a gente vai ter acesso A mais minikits Vou passar a batida aqui Aqui a gente vai precisar de um personagem arrombador Qualquer um que tenha a ferramenta vermelhinha Vai cortar aqui e pegar o minikit de número 5 Aqui a gente vai hackear com o Alex Cadê Alex? Aqui Isso, e aí a gente controla esse carrinho, né? Vamos quebrar Tudo que tem aqui Especialmente essas quatro caixas E aí consegue o sexto minikit, beleza? Agora vamos subir a escadaria Ainda não acabou Pega um personagem que tem aquela arma de projéteis elétricos No caso eu não tenho nenhum aqui A mão O Barry tem essa arma Vamos lá, vamos atirar com ele aqui Ele vai atirar e essa sala vai girar Girou, você pula pra cá e pega o sétimo minikit, valeu? Bom, aqui nessa parte são só quatro Vamos avançar agora pra próxima e pegar os outros três Vamos lá Certo, aqui nessa última parte vão ter mais três Os últimos três minikits Na verdade do episódio do Jurassic Park, né? Que aí a gente já vai ter Deixa eu ver Aqui só mostra os da fase Mas eu acho que Se eu não pulei nenhuma fase São os últimos dez Do Jurassic Park Certo, primeira coisa que a gente faz Antes de mais nada Vamos quebrar aqui, né? A gente conseguir passar Vamos quebrar tudo essa parada aqui Ô time, tá difícil aí, querida Quebra tudo Isso Aí a gente vai quebrar aqui Com a L a gente vai regar essa plantinha E de onde vai brotar o nosso próximo minikit Plim É, na verdade são Duas plantinhas que a gente tem que achar Aqui tá uma Vamos usar a própria L pra passar aqui Ué Ah tá, primeiro quebra o luminoso que tem aqui Senão você não consegue Isso aqui é pegadinha, hein? Pega o negócio que tá aqui Quebra o bagulho que tá escondido aqui Não vai deixar eu passar mesmo Sério Agora foi Passei Vamos ignorar isso aqui por enquanto A gente já volta aqui No final do corredor A gente encontra A outra plantinha pra regar Regou a segunda Vai brotar a flor E tá lá O oitavo minikit O nono minikit é só quebrar aqui Esse vidro e pegar Vamos voltar aqui pra trás E vamos usar aqui um personagem Que tem a ferramenta vermelha De arrombar Pra abrir Depois volta pra ele Pra conseguir pular aqui No final do corredor Tá lá O décimo minikit Beleza? Todos eles bem pertinhos Um do outro aí Pra ficar fácil pra gente Você pode terminar o nível Você pode voltar pra ilha E não esquece de salvar e sair Se foi o caso que você veio Só pegar minikits Como eu fiz, né? Então tá aí Os dez minikits Completando os cinquenta aí Do Do Jurassic Park Lembrando sempre que A cada A cada minikit Que você consegue completar aí Os dez Você ganha Um dinossauro esqueleto Com essa fase aqui A gente desbloqueou O T-rex esqueleto Cadê? Nem apareceu Bah, que chato Mas enfim Desbloqueou aí O T-rex esquelético Você pode jogar com ele aí No Jurassic Park Muito obrigado aos inscritos Se você não é inscrito Se inscreva no canal Dois do Atari Porque temos o maior conteúdo De jogos Lego Jogos Lego Tô tipo meio, né? Meio Faltou uma dicção melhor aí Hein, Azuki?